Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que vocês estejam bem, se você tá bem, eu tô bem Todos nós estamos bem, estamos muito bem Estamos muito, muito bem Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês pra gente conversar um pouquinho Pra gente falar um pouquinho sobre dor Que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar É sobre sofrimento A vida inteira É sobre lidar com sofrimentos Quem aprende a lidar melhor Melhor se sai nessa vida Eu sempre achei que o segredo da vida era lidar Com sentimentos ruins Como a gente olha pra eles Hoje vamos conversar um pouquinho Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho pra você tá mais perto Pra você entender o que tá acontecendo aqui E poder acompanhar o canal toda semana Sempre tem vídeo na segunda, nas terças e nas quintas Então se inscreve, ativa o sininho E vem fazer parte dessa energia Hoje eu vou falar sobre um dos assuntos Que eu mais gosto na minha vida Que é sobre dor, sobre sentimentos ruins Sobre tristezas E como elas podem fazer A gente mais forte Tem um ditado que todo mundo conhece Que é assim A dor só te faz mais forte Quanto mais eu caio Mais eu levanto E assim por diante E todo mundo sabe Que isso é uma analogia da vida Que realmente a dor faz a gente amadurecer A dor faz a gente realmente ficar mais forte Mas será que faz mesmo? Como isso acontece? E hoje eu vou mostrar pra vocês Como há uma linha corrente Sobre a dor E como a gente vai chegar Numa linha de raciocínio E vai falar assim Epá, as dores podem ser um aprendizado Mas para ela ser um aprendizado Necessita de algumas coisinhas Primeiro Pra dor realmente Se transformar em um aprendizado Pra você lidar com ela Você tem que aceitar ela Aceitar ela no teu coração Sem botar nenhum culpado Por mais que haja um culpado O que você está querendo dizer com isso? Fred, alguém me fez sofrer E eu não posso botar essa pessoa como culpada? Pode Mas isso não vai te resolver A transformar essa dor Em um aprendizado Isso não vai te ajudar A resolver a questão da dor A gente sempre diz que aceita que dói menos Eu até fiz um vídeo sobre isso Aceita que dói menos Sobre por que a gente tem que aceitar esse sentimento E aceitar Olhar pra ele de uma maneira que não seja reducionista Que não seja de uma maneira que a gente apazigue nosso sentimento E só escute a resposta que a gente quer Vamos usar um exemplo que você está se relacionando com Luana Luana te traiu Você ficou muito triste E eu estou usando a traição como um momento triste Pode ser uma falsidade Pode ser um término Pode ser qualquer coisa que te fez magoar muito Naquela situação você vai olhar e fala assim Cara, estou muito chateado Luana, nunca mais quero te olhar Porque você magoou muito E você é do mal E eu não quero olhar pra sua cara Esse é o raciocínio que você pode ter Nessa situação Isso vai te amargurar 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 Mas todo sofrimento Você pode ler qualquer livro de psicologia Mais aprofundado Budismo Todas as coisas que você admira Ou que possa ter uma certa Profundidade numa inteligência emocional Vai te dizer o seguinte Não importa o que aconteceu com você Mas sim o que você fez Com o que aconteceu com você Você não tem culpa De a Luana ter te feito esse mal Você não tem culpa nenhuma disso Mas você tem culpa Do que você vai fazer com isso Essa pessoa te fez muito mal Luana te magoou Você carregou essa mágoa Mas e aí, o que você vai fazer? Não, a culpa é da Luana Ela me fez muito mal Tá, e aí Qual é o fim dessa história? Não, não A culpa é dela E ela tem que Pagar por isso Tá, e como é que ela vai pagar por isso? Não, ela tem que se ferrar Tá, então você está desejando o mal da pessoa Porque ela te fez o mal Não, Fred Eu não estou desejando o mal Mas eu acho que a pessoa me magoou muito E isso não vai passar Tá, então até o fim da vida Você vai ficar com esse sentimento Não, logo passa Mas tem que esperar Tá, e o que você está fazendo para passar? Entende como tudo isso São questionamentos? Não importa o que aconteceu com você Não importa o que tem acontecido Em qualquer âmbito Importa o que você faz com isso Se você aceita Você entende Você procura o certo Isso vai te fazer Virar um aprendizado Quando a gente olha a dor E a gente fala assim Cara, eu estou muito triste Que sei lá Tal coisa aconteceu O que eu estou fazendo? Cara, eu estou lendo sobre isso Eu fui no psicólogo Estou tentando entender Eu abri minha cabeça Eu convivei com as pessoas Falando sobre o que eu sinto Sem botar um julgamento Deixando as coisas mais claras Eu estou entendendo Qual a minha parte na situação Tudo tem que ser questionado E nunca pode ser algo reducionista Reducionista é uma coisa Que a gente simplifica Para poder achar uma resposta fácil Reducionista é quando você é assaltado E você fala assim É, bandido bom tem que morrer E aí é isso Então Essa é a solução da vida Ah não É Quem faz isso é do mal E qual é a definição de mal para você Como é que você faz essa linha tênue Você tem que se questionar Por isso que todos os pensadores do mundo Sempre falam Quem se questiona mais Tende a ter mais inteligência emocional E tal A vida é sobre se questionar É sobre fazer as perguntas E não achar as respostas Então eu tenho alguém que me magoou demais Mas eu vou desejar o bem para essa pessoa Eu vou seguir meu caminho E a maneira de eu poder Me organizar com isso Interiormente É Não propagar isso Tentar não deixar Essa dor que aconteceu comigo Virar um trauma Tentar entender Que aquilo é um peso Que a pessoa vai carregar E não faz parte de mim Tentar entender Que a maneira de eu poder me ajudar É indo no psicólogo Conversando Lendo sobre o assunto Desmistificando ele para mim E aceitando cada vez Mais Muita gente sofre E bota a culpa nos outros Achando que isso vai curar a situação Mas não vai Fazendo uma metáfora Quase dos sofrimentos da vida É tipo Ir lá e sei lá Arranharam meu carro E arranharam e foi embora Eu vou ficar puto Porra, é meu carro Que sacanagem Ok, você está chateado Legal, mas o que você está fazendo com isso? Não, eu não acredito Tá, mas o que você está fazendo? Você foi arrumar Você ligou Você viu o orçamento Você vai ter que resolver Vamos, vamos Para de ficar Tentando Sofrer E alimentar esse sofrimento E achar um culpado E culpar a sociedade Tá, legal Aconteceu O que você pode fazer? Não, eu sei quem é o cara Então eu vou chamar a polícia Beleza, então você vai lá Faz isso, liga e tal Não, eu não sei quem é o cara Mas eu vou ter que levar Para consertar Eu vou ter que fazer orçamento Disso, disso, disso E eu vou ter que aceitar Isso e resolver Então se existe um problema Que eu posso resolver Que é aquele ali Então para que eu vou ficar Gastando energia Numa coisa que é só ir lá E resolver Mesmo que eu tenha uma perda Mas ela faz parte Do processo da vida Não há como você lutar Como acontecimentos Que acontecem Entende? Que é um puta pleonasmo Mas eu achei que ia fazer sentido Nesse momento E eu posso citar Alguns pensadores Que organizam Esse tipo de Pensamento Como o Satri Satri diz Tem uma frase dele Que diz assim Não importa O que fizeram de mim Importa o que eu faço Com aquilo que fizeram de mim Que é exatamente Aquilo que eu estou falando E aí você tem outra frase Linda Do Rumi Que é um escritor Muito antigo Que diz o seguinte A ferida É a capacidade De passar luz Pela gente Como é necessário Ter a ferida Ter a ferida Para poder aprender Para poder receber luz Para poder entender E aí tem outra frase Da maravilhosa Maya Angelou Que ela fala o seguinte A dor Ela não pode ser apagada Mas ela não precisa ser revivida Toda hora Eu sofri Aconteceu Mas bola pra frente Vamos lá Como eu posso não me curar Para de ficar tentando ligar a pessoa Até porque quando você culpa muito alguém Você não se desconecta daquela pessoa Então assim A culpa A dor A tristeza Ela vai acontecer Não faz mal você ficar triste Não faz mal você ter medo A questão é que isso tem que passar E a maneira de você levar isso E trazer com maturidade É lidando com aceitação e maturidade A pergunta é Você está sentindo uma dor E o que você está fazendo com isso? Além de reclamar da pessoa O que você está fazendo com isso? Como é que você está se ajudando? Como é que você quer ajudar alguém Se você não consegue nem se ajudar? O que você está buscando? Você está indo ao psicólogo Você está conversando Você está lendo Você está tentando entender Ou você está culpando alguém Ok, a vida é essa E esse é o fim Então tudo bem Entende a diferença? É como você lida A gente só amadurece com a dor Se a gente souber lidar com ela Se a gente aceitar Se a gente olhar no olho dela E falar assim Cara, erraram comigo Não foi legal Ou eu estou sofrendo por tal situação Mas tudo bem O que eu posso fazer para aprender com isso? O que eu posso fazer para melhorar com isso? Então, nesse momento É o momento que a gente tem que ter empatia É o momento que a gente tem que entender Que a gente tem que sentir o que a gente é Que a gente tem que ler Que a gente tem que pesquisar Que a gente tem que se conectar com a arte A arte, a cultura no geral É o que traz resposta para essas coisas Junto com psicologia Com leitura E assim por diante Só reclamar E ficar saindo em festa Ou ficando postando foto Isso não vai resolver o teu problema Isso é uma ilusão Você vai continuar buscando validação 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 das pessoas Então você vai chegar para o seu amigo O Maicon e vai falar Maicon Luciano foi muito escrota comigo Aí ele vai falar É, foi mesmo Isso melhorou alguma coisa? Você foi lá Buscou aceitação Ele te deu validação Porque ele é teu amigo Ele sempre vai te dar ok E você não enfrentou Você não olhou Tá, mas o que eu errei? Mas como é que foi a situação? O que eu posso aprender? Será que isso pode tirar assim? Será que o acaso da vida Não funciona dessa forma? Entende como as coisas são mais Sobre aceitar o que vem E entender Do que tentar se proteger Do que pode vir toda hora? Esses dias, sei lá Eu estava lendo algumas coisas na internet E uma menina falou pra mim E essa é uma coisa que sempre falam pra mim Fala assim Quando eu falo de vulnerabilidade Quando eu falo pra falar o que você sente Uma das coisas que eu mais ouço de resposta é É, Fred, eu me abri, mas não deu certo Eu me abri, mas não valorizou É, mas eu não confio nisso É, mas eu não sei o que Não sei o que Gente, isso é coisa de uma gente mal resolvida Isso é gente de coisa sem coragem pra viver E você vai falar Você tá dizendo que eu tô sem coragem, Fred? Eu tô E tudo bem Isso não é um problema Eu já tive muitas vezes Medo de me apaixonar Cagaço Porque eu achei que isso tinha acontecido Eu já vivi tudo isso também E vivo ainda constantemente A questão não é você não viver É você ter consciência Tudo é base de consciência Eu gostei de alguém Eu me abri pra essa pessoa Essa pessoa não valorizou O que que é a consciência nesse caso? Entende? Você vai ficar assim Pô, eu tô triste Porque a pessoa não valorizou E eu me abri de verdade Mas a consciência vai dizer Não, você fez a sua parte Você não tem muito o que fazer E você não pode deixar de viver E se entregar Só porque uma vez não deu certo Isso faz parte Como eu fui viajar Lembra que eu fui viajar? Pra quem me acompanha ali no Insta Fui viajar e perderam a minha mala Com toda a minha roupa Eu fiquei sem roupa alguns dias Eu não posso olhar pra viagem E falar assim Nunca mais vou viajar Perderam a minha mala E agora eu não vou viajar mais Porque perderam a minha mala E agora eu não posso confiar mais em viagens Porque viagens são ruins Tá? Generalizando uma questão Você tá perdendo alegrias Por medo de sofrer Você tá não aprendendo a lidar Com essa dor O que eu posso tirar de aprendizado nisso? E aí eu vou falar pra vocês Nessa questão da mala Eu posso, pô Aprendi a me virar Com menos roupa E tudo bem Eu aprendi a entender Como é bom Ter uma escova de dente Uma camiseta E como a gente valoriza As coisas pequenas da vida Eu aprendi que talvez Seja mais legal Já botar na mochila Algumas roupas pra me proteger Entende? Tudo isso são aprendizados Entende? Eu poderia olhar e falar assim Nossa! Sua companhia é um lixo E eu nunca mais vou mexer com ela E vou processar E vou fazer tudo não sei o que Você pode fazer isso também Mas sem ter essa raiva Não precisa dessa raiva Não precisa dessa dor contínua Parece que pra fazer sentido Que você tá sentindo Você tem que alimentar essa dor E alimentando essa dor Você acha um culpado Pra tirar a sua culpa da situação Que na verdade Eu não tive culpa nenhuma Naquela situação Mas eu vou fazer a minha parte Porque o gás de energia Em tentar lutar com aquilo É um gás de energia Que qual é o fim dessa história? Toda vida é baseada Em como você lida Com seus sofrimentos E o que você faz Sempre que você olhar Pra uma situação dessa E tiver com um sofrimento enorme Você pensa Quem eu mais admiro Como ela lidaria? E a gente pode usar Exemplos muito grandes Eu sempre faço esse comparativo Porque ele é legal Pra gente analisar a situação Se eu vou numa festa E vejo a minha ex-namorada Ficando com um cara Tem um cara que vai falar Como tá acontecendo isso? E que idiota Mal terminou A gente tá ficando com outra pessoa Sei lá Eu posso olhar e falar assim Não Ela tá livre Pra ficar com outras pessoas Tá tudo bem Eu vou pra casa Eu vou ficar um pouco triste Mas isso faz parte da vida A gente não tá mais junto E a minha consciência diz Fred, fica triste Porém Faz parte da vida Essa é a questão É ter consciência É olhar com mais clareza Inteligência É olhar com mais clareza É olhar as coisas com mais clareza Sem colocar culpados Sem achar que o mundo é ruim E você é bom Sem achar que as mulheres São todas iguais E os homens são todos iguais E aquele papo assim De gente mal resolvida Sem tentar colocar a culpa nos outros E sim tentando sempre olhar pra você E o que você fez com a sua dor O que você fez com o que você sente Então se você tá passando por uma situação Que te traz uma tristeza de alguma forma Para de replicar ela Para de reviver ela Resolve ela E a gente resolve aceitando Olhando no olho Tentando resolver Conversando Se abrindo Indo no psicólogo Aceitando Entendendo Lendo Vendo filme Arte Abrindo a cabeça Expandindo E vendo que Pra você viver amores E você viver feliz E você viver leve Você não pode fazer uma hipérbole Do seu próprio sentimento Você não pode achar Que seu sentimento é único As pessoas falam assim Meu Deus Eu não tô sabendo lidar Eu tô muito triste Tudo bem Mas procure aprender a lidar Como é que as outras pessoas lidaram? Esses dias eu tava ouvindo Uma amiga minha Que terminou um casamento Falar assim Ai eu não sei Terminar Eu tenho medo de ficar sozinho Tá tudo bem Todo mundo que termina um relacionamento Tem medo de ficar sozinho Né? Como todo mundo que Pula de asa delta Tem um pouco de medo De altura Todo mundo que Pula de Bung jump Tem um pouco de medo Mas você tem a coragem E você bota aquilo A gente nunca vai saber Se aquele relacionamento Que você terminou Puta Você perdeu um futuro E não encontrou mais ninguém legal Você tá recomeçando a vida E esse é o jogo Tem pessoas que encaram isso Ou não Ter consciência É olhar pra isso De forma mais clara Então conversando com essa pessoa Ela fala assim Ah eu tenho medo de ficar sozinho E se eu perder a pessoa Que eu gosto Tá mas esse é o jogo Né? Você perde a pessoa que você gosta Pra poder achar uma outra situação Ah mas eu não sei Porque a pessoa não trata bem Tá, mas você conversou com ela Ai, conversei mil vezes e ela não muda Tá, mas vocês foram no psicólogo, conversaram sobre isso Ai, mas ele não quer ir Tá, você conversou, ele não quer ir Você conversa, não muda O que você quer fazer? Não, vou esperar, vai que muda Tá, você já tá esperando há quanto tempo? Ah, 3, 4 anos Tá, e você acha que vai mudar a partir de agora? Ai, talvez sim Então espera e espera Ai, mas tá ruim Tá, então termina Não, mas... Então te decide, né? Se você conversou, não deu Fora no psicólogo, não quer ir, não terminou Você tem que tomar decisão e tem que ter coragem Entende? Tem que estar aberto Tem que olhar e falar assim Cara, eu vou terminar, me dá um medo Isso vai me dar uma dor Mas talvez eu aprenda Vai ser um momento grande De carência, de tristeza Como todo mundo que termina um relacionamento Porém, eu vou ter um grande aprendizado Talvez a longo prazo Eu vou arriscar isso pra ter É coragem O que muda de alguém que termina um relacionamento E fica muito mal anos e não volta E alguém que termina um relacionamento e segue a vida Você acha que um gostava mais que o outro? Às vezes é só a maneira que você encarou E como você olhou esse momento de tristeza Entende? Cara, as pessoas vão ser muito, muito, muito Bem resolvidas Quando elas entenderem Que o sofrimento só diz respeito a você E o que você faz com ele E não generalizar um trauma Só olhar ele com problema Resolver aquele problema E segue Porque se você traumatizar E levar com uma constante Você sempre vai replicar ele com outra pessoa Com outra situação E assim por diante Em diante Pra eu viajar de novo Eu perdi minha mala Ajeito o que pode ser Veja o que dá E continuo viajando Se eu traumatizasse Eu ia ficar olhando Ai, nunca mais vou viajar E vou ficar com a minha mala aqui em casa Mas o que adianta ficar com a mala em casa Sem viajar? O que adianta? Amar e guardar o teu amor pra você? Ai, porque ninguém vai valorizar Ser desculpa de gente que tá sem coragem Busque essa coragem Busque conversando Lendo Entendendo como as pessoas Que você tem admiração E são corajosas fazem Vai no psicólogo Se arrisca Testa Vai devagar Não deixa de arriscar Por medo de uma situaçãozinha só Que você super valorizou esse sofrimento E acha que é o maior sofrimento do mundo Sendo que todo mundo Todo dia tá vivendo a mesma coisa E quem sabe lidar melhor com os sofrimentos Tá continuando a vida bem Quem menos sabe lidar Fica mais triste Então se você não sabe lidar tanto Procure aprender a lidar E um deles é Aceite esse sofrimento Olhe pra ele Ressignifique ele Entenda que você não precisa revivê-lo Entenda que ele faz parte de você E aceite-o E olha, ó Sofri, aconteceu isso Mas faz parte de mim O que eu aprendi e tal E segue Senão você vai ficar reclamando o resto da vida Pela mesma coisa Nunca vai evoluir Não vai mudar nada E você vai continuar achando que Ai meu Deus Como eu sou uma pessoa coitada E o mundo não está preparado pra eu Que sou puro amor E lindo E que a inveja vai longe Pois aqui só tem amor A gente não cai nesse papo Terminei meio pesado Mas é bom pra dar uma chacoalhada A galera tem que dar uma acordada mesmo Gente, espero que tenham gostado desse vídeo Espero que tenham se divertido E claro Não se esqueçam de dar um sorriso ou dois Que é a coisa mais importante De todas, de todas, todas Também Não se esqueça dos meus livros Que estão todos aqui na descrição E também Claro, claro, claro De se inscrever no canal Ativar o sininho Seguir no Instagram E todas aquelas coisas que você já sabe Só que talvez você não tenha feito ainda Se você já fez Tá tudo ótimo Tá bom? Então é isso Espero que tenham se divertido Espero que tenham dado um sorriso Como eu falei E é isso aí Um grande beijo Se cuida A gente se vê logo Você fala logo, tudo de bom e até Às vezes o vídeo tem que ser um pouco pesado mesmo Para as pessoas acordarem É um chacoalha do bem Positivo Não tem maldade Talvez um pouco